Bem pessoal, e aí ó, a máquina número 3 da sucata do Capitão, e aí, será? Vocês não vão acreditar o que tem aqui. Gente, tirei da máquina, vocês viram, tem condição, mas precisa ser 2 Tera. E agora, pessoal, é a cereja do bolo. Vamos ver? Eu tô puxando, ó, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar, eu tô com ele fechado, tá vendo? Ó, e eu tô fazendo isso aqui, eu não sei, ó lá, agora eu vi. 4 Tera numa máquina de 20 reais. Vocês querem assim, assim ou assim? Vocês escutam. E aí